Qualidade, avanço tecnológico, satisfação dos clientes, meio ambiente, crescimento e conquista de novos desafios. Esta é a metalúrgica Dimeo, Fabricação e Serviços Limitada. Uma empresa que nos últimos anos tem provado sua excelência. Presente no mercado há mais de 10 anos, a Dimeo é especializada em implantações e soluções em máquinas para silvicultura e agricultura. Localizada em Linhares e Espírito Santo, a empresa foi fundada em 1997. Com uma enorme vocação para o crescimento e uma ampla visão de seus dirigentes, a Dimeo tornou-se um dos mais importantes fornecedores de soluções para o pequeno e médio agricultor, bem como empresas de grande porte. A empresa vem crescendo a cada dia na conquista de mercado, fornecendo diretamente para clientes como a KTMAD e Engenharia, GF Serviços Florestal, SID Florestal, Padrão Florestal, Calimã Agrícola, entre outros. Contando com recursos de engenharia, planejamento e uma equipe técnica, é apoiada por uma unidade industrial, que garante qualidade na fabricação, contando com uma equipe de colaboradores altamente capacitada e com alto nível de conhecimento. Os principais produtos são 100% criados e projetados pelos engenheiros da Dimeo e com soluções eficientes. Subsolador Eficaz na subsolagem com estrondamento do solo, recomendado para tratores de 140 a 180 CV. Introdutora de mudas Introduz mudas com adubo e gel ao solo. É recomendado para tratores de 75 CV. Aivecão Facilita a subsolagem, principalmente nas áreas de pasto braquiária. É recomendado para tratores de 140 CV. Estrovenga Facilita a subsolagem, principalmente em áreas de reformas com muita sujeira. É recomendado para tratores de 120 CV. Adubadeira Adubadeira filete Facilita a adubação até 6 meses. É recomendado para tratores de 75 CV. Grade fosfateira Fosfata e gradeia torrões ao mesmo tempo. É recomendado para tratores de 120 CV. Carreta florestal Utilizada para transporte de produto ao campo. É recomendado para tratores de 120 CV. Ripper Eficaz na subsolagem de grande profundidade. É recomendado para tratores de esteira de 90 a 202 CV. Pipa autocarregável Utilizada para abastecimento de outros equipamentos. É recomendado para tratores de 75 CV. Admel está preparada para enfrentar os mais complexos desafios. Seja em projetos, fabricação ou em prestação de serviços. É um fornecedor de porte, com estrutura e experiência comprovada e reconhecida pelos clientes. Na busca pela competitividade, Admel realiza investimentos contínuos. Criando tradição no setor, o que se traduz em segurança para os clientes. É uma empresa que contribui para o desenvolvimento socioeconômico na região de atuação. Com geração de empregos e riquezas. DINEL Fabricação e serviços com qualidade, crescimento e sucesso garantidos. DINEL DINEL